E que tal em 2022 um emprego com salário de até 11 mil reais? Bom, né? A Petrobras está com o concurso aberto e são quase 800 vagas. Mas quem vai trazer os detalhes pra gente é o Lucas Barbosa. Olá, Lucas! Olá, como vai? Essas oportunidades são pra quem tem curso superior entre as áreas ali de administração, economia, geologia, engenharia, entre outros. As inscrições podem ser feitas pra esse primeiro concurso da Petrobras até o dia 5 de janeiro, no mês que vem, por meio desse site aqui. Endereço www.cebraspe.org.br barra concursos barra Petrobras. Essas inscrições podem ser feitas e no mesmo endereço também você tem acesso ao edital com o detalhamento das vagas. Ao todo são 24 áreas em que vai haver formações diferentes, porém 8% dessas vagas será reserva para pessoa com alguma deficiência e 20% para pessoas negras, conforme estabelece ali a legislação. É importante ressaltar também que é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 79,83. Esse processo seletivo terá uma duração de 12 meses e pode ser prorrogado conforme a disponibilidade, a necessidade da própria estatal. São oportunidades em que os trabalhadores selecionados poderão atuar em área ou unidade ali diferente a depender então da disponibilidade da própria Petrobras.